Leona! Muito, muito, muito show! Vai tomar, vai dar grunde, vai, vai! Calma! Vai dar praia aqui, vai! Olha isso! Vai dar grunde! Show! Começa o palco! Começa o palco! E a grunde! E a grunde! E a grunde! Vai dar isso! Brinde! E a grunde! E a grunde! E a grunde! E a grunde! Olha isso! Olha isso! Obrigado! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.